O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha é de estudante digital e totalmente gratuita. Agora seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no sistema educacional brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio de seus dados. Saiba mais em mec.gov.patriaamadabrasil. Aqui seu grito é ouvido. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, São Paulo. Tudo sobre o dia do seu clube de coração. Corinthians melhora as números. Para escalar o São Paulo, o clube reage. E debatido com muita opinião, informação e descontração. Globo Esportivo, de segunda a sexta, às sete da noite. Faça parte dessa conversa. Conto com a sua participação. Fala, Globeiro. Rádio Globo. Rádio Globo. A Rádio Globo toca todos os hits que você ama. Sem parar. Rádio Globo. Sem parar. Duas horas. Uma, ela, aquela. Alguna, você gosta quando o troco se encontra. O povo é que... Rádio Música. Rádio Globo. Sem parar. A qualquer momento. No seu fim de semana. Na Rádio TV, Bracubus. Rádio Globo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL